Estamos na videoaula 38 para finalizar o exercício 4 Então paramos aqui na videoaula 37 Eu coloquei aqui na camada centro Vou fazer uma linha de centro Deste midpoint até este vértice Agora vou fazer um arco por 3 pontos Eu pego este endpoint, este midpoint, primeiro ponto, segundo ponto e o terceiro ponto Este midpoint Agora eu apago estas linhas Vem no meu pincelzinho aqui no match properties Eu pego esta propriedade e transfiro para cá F enter de fillet R enter de raio 5 enter Eu vou arredondar aqui Eu dou um enter e o comando volta Seleciono uma linha vertical e uma linha horizontal Uma linha vertical e uma linha horizontal Entro e o comando volta Seleciono sempre duas linhas Meu comando está voltando no botão direito do mouse Porque meu mouse está formatado Eu já expliquei isto em outras videoaulas Então eu já estou com a minha peça finalizada Eu não vou me estender muito porque eu já expliquei como colocar cotas Eu vou fazer um exemplo Cotas angulares Eu clico nesta linha e nesta linha Exemplo Só que aqui tem que estar na camada cotas Eu clico aqui Seleciono a minha camada de cotas E dou um S que ele transforma Eu já expliquei como fazer cotas É similar aos exercícios 1, 2 e 3 Aqui são cotas lineares Eu venho aqui No quadrante annotation Eu tenho cotas de raios Para colocar uma medida entre parênteses Você tem que editar a cota Essa forma que eu fiz Tem várias formas de fazer este exercício Eu fiz um caminho Existem vários caminhos no AutoCAD Dois cliques Shift Parênteses no teclado Vou com a setinha Coloco outro parênteses Porque essas cotas são cotas de referência Então Eu não vou terminar de cotar este exercício Porque é bem parecido com o anteriores Eu só vou dar um exemplo Vou dar um copy Eu poderia ter feito este exercício Simplesmente Fazendo apenas a metade da peça Se eu quisesse Eu fiz ela inteira Para treinar mais O arco não compensa muito Querer fazer metade Mas só de exemplo Eu poderia usar o comando Mirror Espelhamento Ok Eu poderia fazer metade da peça Digito MI Enter Seleciono meus objetos Eu não vou selecionar a linha de centro Para não duplicar Dou um enter Pego um ponto na vertical Segundo ponto Com o f8 ativado Eu posso dar o segundo ponto Em qualquer lugar da tela Clico aqui E dou enter Ele vai espelhar Até a próxima videoaula Espero que vocês tenham gostado Deste exercício Deste exercício